Eita lasqueira, vida boa morar aqui no interior, ai que beleza, cadê o Jorginho Aranha que era pra tá chegando aqui já pra consertar minha motoca que quebrou meu pai amado, essa chimbica velha que quebrou por aqui, ai meu pai, ah, ah, doutor Topos, ah, ah, calma Jorginho, para, ai doutor Topos, ai Jorginho, calma, ah, Jorginho, calma, ah, Jorginho, calma, vamos matar meu pai amado, já me mataram meu pai amado, mata essa desgraça desse bicho feio, anda pra ela Jorginho, olha o outro ali também, Jorginho, toma maldito, ai Jorginho, o que que tá acontecendo ai no interior, acabei de comer uma linguiça gostosa, uma linguiça, você nem gosta da linguiça, só de salsicha Jorginho, pega esse marginal, volta aqui vagabão, oh Matuê, oh Matuê, toma Matuê, é o Kid Bengola, olha lá Padrinho, que barulho é esse, opa, calma lá, em 10 anos morando aqui, eu nunca vi uma moça tão bem afeiçoada como a senhora, ela não tá madura, eu ganho do pé ainda, ela tá verde, ela tá verde, ela não é piadinha de mim, isso é bullying, sabe, eu não pode, olha só minha linda, eu vou ter que tirar daqui, porque esse lugar tá muito, perigoso, é melhor você se apoiar aqui na parede, aqui, aqui, ai meu Deus do céu, ai meu pai amado, é que, é que moça, ai meu pai, toma, pronto, tá minha senhora, vou te levar pro, Jorginho, calma lá Jorginho, quer me limitar também ou merda, ai, aqui ó, um lugar de quatro carros, aqui ó, vem amor, tá, deixa eu subir aí, ô Jorginho, sai daí que ela é minha mulher já, Ah, tua mulher, é isso mesmo, a Xeroque? Ai, eu não sei, eu acho que ele tá muito louco, ai, você é minha mulher, eu gosto de fruta aromadura, carne mal passada, eu gosto muito, mas o que é que você tá fazendo na fazenda dos, dos João? Eu tava passando por ali, eu escutei um barulho, um barulho muito forte de algo explodindo, ai eu fiquei tudo bem com vocês, né, Jorginho, sabe aquele, sabe aquele bar na esquina, vou levar essa novinha pra comer lá, vai ficar pirada, Vai adorar no bar, o que que tem, o que que tem lá no bar, lá, tem, ah, no bar, tem muita comida, coxinha, petisco, petisco, é, cerveja, brama, é, itaipava pra dar uma diarreia, aí, uma beleza, Ai, não, diarreia não, eu tenho muito nojo, credo, ah, mas quem não tem nojo de cocô, é retardado, né, porque todo mundo tem que ter, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ah, ah, o que é isso, ai, Jorginho, toma aqui, Jorginho, tirou os helicópteros do meu porta-mala, você vai aprender aí, ó, otário, toma Jorginho, toma Jorginho, Me espera, me espera Ai, ai, ai Oi, amor Agora vamos aproveitar Nossa solidão e dar um beijinho Aqui no meu Eu não te dei nenhuma chance, tá? Pra me conquistar Olha só, dá muito trabalho Por que, meu amor? Tá vendo que tem um miserável Investigando a gente no meio do mato ali? Ai, cadê, cadê? Vou machar, deixa eu ver Invejoso, sai do meu pé Toma aqui, seu tarado Maldito, toma Eu quero fazer barra Para, você não consegue, você é fraco Eu quero fazer aqui Levantamento terra Levantamento terra, vou te mostrar a terra Que eu vou levantar em você, seu taro Volta aqui, a mulher é minha A mulher é minha, maldito Ih, morreu Morreu, gente, eu tô com fome Alguém me leva pra comer alguma coisa Toma, é pra já Sobe na motoca do pai Eu tô com muita fome Oh, caramba, tem a mágica do Homem-Aranha Toma aqui, ó, fracassado Vai ficar sozinho, invejoso, lixo Ah, nunca que eu vou te esperar, seu caipira nojento Aqui, amor Chegamos no bar Ah, naquele lugar que você falou Ah, que isso? Ah, vou ter outra pra você, amor Sobe aí Não é aqui? Anda logo Ai, que preço Sobe antes que exploda É aqui o bar, ó Fica à vontade Nossa, que lugar estranho Tá limpo isso aqui? Tá limpo? Soba A legislação tá estranha Vou te levar pro lugar secreto do bar Deixa eu ver Tem um caipira, maldito Tem um caipira, maldito aí, calma Deixa eu mostrar pra ele que é bom Ai Anda, caipira Coitado, não, não, não Toma E aí? Sai da minha frente, então Sai da minha frente, maldito Assim, deixa eu te ensinar Toma Vem, amor Vou te levar pro barzinho Aqui você vai comer numa comida muito de qualidade Aqui, olha Prontinho Deixa eu tacar Fogar um cegas Que lugar estranho Que horror Eu não vou comer nada desse lugar Que nojo Come você Eu quero ver você, você comer Não precisa estar me trolando, né? Ah, pode deixar Aqui o Heisenberg Trouxe monte de comidas boas Ai, come aí que eu quero ver Eu que não vou comer Olá, agora eu vou ter aqui Agora eu vou jogar flora Fogando essa garota Flora Não Para com isso, maldito Caipira na janta Seu marginal Saia da minha casa Do meu bar Toma Toma, maldito Vem, fora Não, vai, não Voltei aqui, maldito Não Eu joguei o negócio na boca dela Eu estou passando mal Chiruque, chegue aqui, Chiruque Cadê você? Eu estou aqui fora, bobinho Nossa, que cheiro estranho É morena, mas é burra Do mesmo jeito Estou com uma cagadeira Cadê você? Ai, meu Deus Deixa essa mulher Ei, ai, ai Ai, que nojo O que é isso? Que horror Credo Ai, eu estou suja de cocô Eu estou suja de cocô Ai, que nojo Seus cagões Seus cagões Toma Você está cagando em mim Ai, não estou aguentando Eu comi muitas comidas De Raisenberg Foi tudo culpa sua Seu capira no janto Não, pelo amor de Deus Não, não Eu até chutei Eu até chutei Eu até chutei? O que? Eu estava louco Arpa Chiruque Que nojo Eu estou presa no seu cocô Ai, que nojo Mas que nojito Eu que não vou encostar no cocô Que nojento Você está achando que eu sou porco? Por favor, me tira daqui Que eu te dou um beijinho Ai, beijinho com a boca toda cagada Eu não quero, não Eu não sou o tario Ah, bombeiro Bombeiro, não Bombeirito Bombeirito, toma-te O tario Me salva, me salva Não Eu estou colada no cocô Chiruque Vou te tirar no cocô Um minutinho Me tira daqui Por favor, bombeiro Ele está te tirando Ai, eu estou saindo Pera, eu consegui sair do cocô Eu vou embora Vocês são inúteis Chau Nunca que eu vou te deixar Sair dele aqui Um minutinho, amor Aqui vou te mostrar Que é bom Para sair dele com o cocô E eu vou me vingar Deste Homem-Aranha Maldito Homem-Aranha Cadê você? Eu estou aqui, minha amiga Toma Toma, tario Você tirou minha novia Não, não, não Já virei um perro Boludo Chiruque Me tira daqui, por favor Por acaso, algum homem Já te impressionou com um tanque? Nunca, ninguém Então olha para meu automóvel Cuidado que isso daí é perigoso Eu sou um bom partido para você Levante e venha comigo Me acompanhar em minha jornada Eu vou Mas promete que não vai mais fazer cocôzinho Prometo Eu já caguei tudo que tinha que cagar Entra aqui comigo Venha Toma Toma Otária Interesseira Homem-Aranha não gostar de interesseiras Homem-Aranha dominar o mundo Homem-Aranha ser mal Falta aqui Parece que esse Homem-Aranha não é muito legal Mas eu me diverti muito com essa super história maluca Desses dois Homem-Aranhas caipiras e essa Chiruque Eu espero que vocês tenham curtido Lembre-se sempre Respeite seus pais Coma muita fruta Vergume de gumes E até a próxima Tchau